Qual é a relevância dos desfiles hoje em dia na moda? Você acha que eles têm a mesma relevância que tinham antes? Ou agora, com essa coisa de rede social, de looks, de tudo mais, eles não têm mais essa importância toda? Porque eu vejo, aqui no Brasil, as pessoas estão voltando a fazer desfile. A gente ficou uma época meio que desacreditada disso, né? E agora, o que você acha? Qual é a relevância na moda agora? Ah, eu acho que eles são importantíssimos. É a maneira que você mostra a sua coleção. E agora, com as redes sociais, você já vai direto também no consumidor final. E você vê... As pessoas compram vendo o... É, compram e se inspiram já naquele look da passarela. E você vê a transformação que está acontecendo, porque, quando a gente estava na pandemia, logo que acabou a pandemia, veio o universo do logo. Então, todo mundo usava logo, 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 logo da passarela, todo mundo era de logo, que é aquela coisa da opulência depois de uma crise, depois de uma guerra. E agora, que a gente está passando por um momento bem delicado, né? Com essa guerra, que está acontecendo um momento bem delicado no mundo. O Brasil também, com essa polarização. Você vê as marcas voltando ao seu DNA e voltando a fazer peças mais clássicas, mais sóbrias. O consumidor não compra mais um milhão de peças. Ele vai lá e vai comprar um cachemir, ele vai comprar o par de sapato que ele quer. Ele não tem mais aquela coisa do fast fashion enlouquecido. E as marcas estão voltando cada um para o seu DNA. Então, a Balmain fez um desfile completamente diferente do que o Olivier tinha feito no passado. Agora, ele foi dentro dos arquivos da Maison Balmain... E fez toda a volta dos casados. Eu estou adorando essa volta, porque eu gosto dessa moda mais clássica. Porque, hoje em dia, eu fico vendo muitas coisas muito recortadas, entendeu? Então, você vai numa festa, você vê dez pessoas... É forte! Dez pessoas com a roupa recortada, com a perna assim, com não sei o que. Você fala, gente, eu estou fora do contexto aqui, né? É, mas agora vai ter a volta do smoke. É, que é mais a minha cara, que eu acho mais chique, mais elegante. A perna do comprimento midi, então é uma... Não é o culto ao corpo só aquela coisa de estar, né? Não. Porque o culto ao corpo, você tem que se olhar no espelho e ser feliz. Ser feliz, eu acho também. É, porque tem gente que gosta de mostrar. E cada um faz o que quer. Então, eu adoro. Quem mostra, quem gosta de mostrar, quem mostra, eu adoro. Gente, se eu não for poder usar esse recorte, eu não posso mais usar isso. Né? Porque é uma moda que é mais pra... Não, outro dia eu fui colocar uma minissaia, falei, nossa, eu sou uma avó, agora estou usando uma minissaia, não posso. Eu não consigo também mais usar minissaia. Daí eu olhei, eu falei, não, eu posso sim, eu posso tudo, sou uma mulher. O jeito de colocar, né? Independente, eu vou colocar de uma maneira que não vai ficar vulgar a minissaia em mim. Isso aí, super feliz com a minha minissaia. Super feliz, que linda, perfeita. É. Super feliz, que linda, perfeita.